Um passinho, dois pra lá, dois pra cá Ela vem chegando exuberante É assim, é assim Ela vem chegando exuberante Dois pra lá, dois pra cá Vem brincar de boi-bombar Rainha do folclore Do boi-bombar caprichoso Todo mundo, todo mundo já curtiu boi Todo mundo, todo meu Brasil já curtiu boi Os entes da floresta Se encontram Para receber A exuberante rainha do folclore Galera do meu doibombar caprichoso Rainha do folclore chegou Ovaciona Gleis e Silvas A rainha do polvo azulado Dança minha rainha A som da nossa marujada A realeza vem chegando Vem, é a rainha É a rainha do folclore Do boi caprichoso Tua beleza vem do teu amor Rainha de esplendor Tua dança é o folclore azul Tua dança é o folclore azul Do boi caprichoso A tua dança é a arte que liberta Tudo segredo e poesia vista nesta terra Vem, essa festeja o batuque de um povo Brasil Brasil E traz consigo a força da pátria amada E do ladrado a expressiva de gente bravil Na festa do povo do palmares O povo é feliz Filha de um país de bravos Rainha do meu povo Traz a Amazônia em teus passos Resume a arte, a natureza em ti A rainha vai chegar, a galera vai chamar A rainha pra dançar A rainha do folclore do boi caprichoso O povo azulado te chama A rainha do folclore do boi caprichoso Endumentária belíssima Do artista Fabson Rodrigues Que show, parabéns Fabson Um espetáculo, que lindo, que primor A sua nossa marujada A realeza vem chegando É a rainha, é a rainha do folclore do boi caprichoso Tua beleza vem do teu amor Rainha de esplendor Tua dança é o folclore azul do boi caprichoso A sua dança é a arte que liberta Tudo segredo e poesia vista nesta terra A sua presença é o rato que o povo Brasil, Brasil E traz consigo a força da matrimada E toda a trada expressiva de gente e braviu Na festa do roito palmares o povo é feliz Filha de um país de bravo Traz a Amazônia em teus passos Resume a arte, a natureza Em ti A rainha vai chegar A rainha vai chegar Atividades to裁 às regras Pra dançar Oh, oh, oh A rainha do folclore do boi caprichoso Oh, oh, oh O povo azulado te chama Oh, oh, oh Rainha do folclore do boi caprichoso Oh, oh, oh O povo azulado te chama Oh, oh, oh Rainha do folclore do boi caprichoso Linda rainha do boi bumbá, caprichoso Ela que é sempre nota 10 Ela que é 10, 10, 10 Rainha do caprichoso, Cleis de Simas